O maior impacto mesmo foram essas perdas. Eu tive colegas que desenvolveram, foram contaminados com Covid, ficaram um bom tempo ainda afastados, né? E muitas perdas mesmo, as pessoas que morreram. Eu me chamo Toni Silva, tenho 32 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou enfermeira de formação, fiz mestrado e hoje faço doutorado no UFRJ, onde eu estudo saúde mental relacionada à pandemia da Covid-19. No começo de 2020, eu era professora universitária. Quando se inicia a pandemia da Covid, eu me senti chamada a voltar a atuar e comecei a atuar em hospitais de campanha e também unidades básicas de saúde. Foi um grande desafio atuar nesse começo de pandemia na linha de frente aqui no Rio de Janeiro. Enfermeiros foram os profissionais que mais morreram aqui no Brasil durante a pandemia. Eu contaminei com Covid em meados de abril. Eu fiquei cerca de um mês ainda com os exames dando positivo. Eu comecei a ter muitas infecções, infecções sistêmicas. Sentia muitas dores, cansaço, infecção de garganta. Comecei a desenvolver também um pouco de lapso de memória, além da ansiedade, desses sintomas mais cognitivos e psíquicos. Durante esses quatro meses, eu não conseguia reestabelecer a minha saúde. Quando eu tive Covid, foi muito difícil para minha família não estar comigo. Eles queriam que eu fosse para a casa deles, mas eu tinha muito medo de contaminar meu irmão, minha mãe, meu pai. Eu comecei a estudar o enfrentamento da pandemia nos serviços de saúde mental, entendendo que é uma população que já é marginalizada durante toda a vida. E na pandemia, a gente viu que esses serviços foram diminuindo os acessos. Então, eu fui para essa área da pesquisa e comecei a desenvolver estudos sobre a Covid, sobre depressão associada, medo dos profissionais. Então, a minha atuação se deu depois da contaminação. Eu estudo especificamente três complexos de comunidades muito carentes no Rio de Janeiro, entendendo que essas pessoas já são impactadas e vulneráveis pela vida. Na Covid, a gente viu um impacto econômico, social. As pessoas que já tinham sofrimento, a gente não conseguiu nem mensurar, mas pessoas ditas produtivas na normalidade começaram a desenvolver muitos sintomas psíquicos associados a muito medo, ansiedade, medo de encontrar pessoas. Eu acho que eu ainda estou num processo de retomada, né? A gente tem dois anos já de pandemia. A pandemia me trouxe um grande amor, que foi minha gata. Então, a minha rotina foi tentar estudar um pouco sobre a doença e ir conscientizando as pessoas através de rede social e tentar reconstruir uma vida. Comecei a cozinhar mais, a ouvir mais músicas, a olhar um pouco também para mim. Hoje eu quero estar um pouco mais presente na vida das pessoas que eu gosto. Eu acho que a pandemia, ela escancara a necessidade da gente olhar para a saúde mental, que impacta qualquer pessoa em qualquer época. E penso que seria um momento importante para a gente valorizar o trabalho desses profissionais que se dedicam com pandemia e sem pandemia para mudar a situação de saúde das pessoas aqui no país.